Oh meu povo do Insta, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Ótima tarde. O que é essa tranheira aí, Bela? Presentes e mais presentes. Chocolate. Chocolate no mundo. Quer um negócio? Fora os que você já comeu. Comeu pouco, olha aí. É presente aíado. Obrigado pelo carinho de vocês, tá gente? Olha aí pra você ver. Tranheira, eles mandam cartinha. Tem um monte de cartinha guardada ali já. Aí, chocolate. Obrigado pelo carinho de vocês. Olha, olha. Olha. Ó, presente pra minha mãe também. E é isso, gente. E como vocês sabem, o Rodolfo é muito querido, gente. Não para de chegar recebidos pra ele. Principalmente de chocolate, que ele ama, gente. E a Isabela aproveitou ali também e pegou uns pra ela, gente. Então, é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscreva no canal, se não é inscrito. Deixa o seu like e ative as notificações para não perder nada por aqui, gente. E comenta, comenta muito aí embaixo, gente, pra o vídeo subir. E é isso, gente. Obrigado por ter assistido. E até a próxima, se Deus quiser. E até a próxima.